Levando em consideração a correlação de forças que nós temos aqui no Senado Federal, eu acho que, acho ou não, tenho convicção plena de que ela se saiu muito bem. Tanto no ponto de vista técnico, em rebater aquilo que nós todos e ela, inclusive, entende não ser crime de responsabilidade, porque efetivamente não é, que não há a comprovação do crime. Além disso, nesse debate do conjunto da obra, ela se deu muito bem. Eu acho que hoje o Brasil passou a ter um domínio um pouquinho melhor de tudo que vem se passando no Senado Federal. Eu tenho dito o seguinte, que se eles estivessem tão tranquilos, eles não ficavam plantando notas na imprensa, dizendo que senadores que votavam com ela já estão abandonando. Não é nada disso que está acontecendo, eles estão inseguros, o que não significa dizer que nós já temos os votos suficientes. Daqui até amanhã ou à madrugada da quarta-feira, as coisas se decidirão e a gente tem muita esperança de reverter esse gol.